E fala pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo está tudo tranquilo e no vídeo de hoje vou estar trazendo Dreon Leag Socer 2019 Mode UEFA Champions Leag, com gráficos em Full HD, com modo carreira e modo online, então família volta mandando salve para os dois primeiros que comentou o meu último vídeo, salve para você João Victor Portela e salve para você Victor Oliveira, ambos os canais na descrição, estamos juntos, então pessoal já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se não forem inscritos, e ativem aquele velho sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, estamos juntos, confere o game IFUIS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.